Como assistir os cultos da Semana Santa pelo Zoom? Este ano, nas localidades onde há restrições aos cultos presenciais, vamos nos manter unidos usando a tecnologia. O Zoom pode ser obtido gratuitamente e você encontra na loja de aplicativos do seu smartphone. Neste campo, você faz um cadastro no Zoom, que inclui data de nascimento, e-mail, seu nome e uma senha à sua escolha. Os cultos são pré-agendados e a pessoa que convidou você vai enviar um convite como este. Você clica, seleciona o Zoom e, em seguida, tem o convite aceito pelo anfitrião e participa do culto. Para não interferir sem querer na mensagem, deixe o seu áudio desabilitado. Aqui no botão Mais, você pode interagir deixando mensagens por escrito. Podem ser pedidos de oração ou de estudos bíblicos, por exemplo. Vamos celebrar a nossa restauração através do sacrifício e ressurreição de Cristo de 27 de março a 3 de abril. Seja no templo ou pela internet, você é muito bem-vindo.